Domingo é dia de Manga Larga Machador TV, veja o que preparamos pra você! Números oficiais comprovam o crescimento da raça nos últimos anos. 166 machadores entram na disputa pelos principais títulos da exposição de Monticião, Sul de Minas. Tem marcação cerrada no apresentador Felipe Minhoca. E a série sobre os grandes campeões nacionais. Vamos conhecer a trajetória da égua birmânia Calambaldo Cardial, atual campeã das campeãs nacional de marcha batida. Não perca! MMTV, domingo às 7 da noite, no Canal Rural Eu Espero Você!